Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal e mais um vídeo relacionado às tartarugas ninjas Pra quem não tá entendendo que... Por que dizer que mais um vídeo das tartarugas ninjas É só porque eu sou muito fã da franquia, né? Das tartarugas E eu já fiz um vídeo tanto dos games, dos melhores que eu acho, né? Que aí são diversas plataformas de videogame e também de um set da NECA que eu postei de um unboxing Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, quem quiser conferir, assistir, fica à vontade Esse set especificamente é um set da Playmates Pra quem não conhece, o set da Playmates é um set muito especial Porque a Playmates é responsável por tudo que aconteceu com as tartarugas ninjas até hoje Recomendo até pra quem é fã ou quem tiver curiosidade, enfim Tem um documentário no Netflix muito legal, contando a história Que é um documentário que fala, na verdade, de brinquedos, né? Da história de brinquedos históricos ou alguma coisa assim E aí um dos capítulos conta a história das tartarugas ninjas Desde os criadores até o momento que os caras lançam os brinquedos Na verdade o foco era vender brinquedos e aí virou um desenho, que virou um filme, que virou uma série, que virou... Então eu recomendo fortemente pra quem gosta, quem curte os personagens e tal Que vale muito a pena Eu não vou fazer unboxing porque é tudo cartelado Então eu acho que é meio zoado falar de unboxing Talvez o que eu possa pegar aqui pra mostrar um É tipo só como é que é o esquema De cada um deles, que é meio padronizado, né? Só o nome aqui Que acho que é o que muda em relação a uma ou outra E só O restante é tudo igual Beleza? Então eu vou dar uma limpada aqui Tirar todo mundo da cartela e fazer uma bagunça Daqui a pouco a gente faz até Não só a demonstração desses daqui Mas um comparativo em relação aos que são mais tabajara Agora sim, todo mundo devidamente descartelado Eu tirei todo mundo da cartela pra gente dar uma olhada Na verdade, assim Pelo que eu percebi Pra ser muito honesto Eu tenho uma versão pirateada aqui Que eu comprei antes de conseguir adquirir esse set da Playmates Cara, eu vou falar a verdade Eu acho que é muito difícil você perceber a diferença de um pirateado Pra versão original, digamos assim Então Eu vou pegar aqui Vou pegar uma especificamente, né? Porque Elas são todas parecidas em termos de articulação, de tudo Então só pra dar uma Uma conferida pra não passar em branco aqui Vou pegar o Michelangelo O Mito Michelangelo Como eu já falei em outro vídeo aqui da NECA Então Só pra gente conseguir Fazer um demonstrativo do que tem de articulações, né? Tem aqui no braço Na verdade aqui Tanto no cotovelo quanto no braço Ela mexe aqui Os dedos, né? Todos os três dedos da Tatar Organiza são articulados Isso é muito legal O peitoral também Mexe Joelho Aqui o tornozelo Os dedos E é isso A cabeça aqui Mexe pra frente e pra trás Mexe pros lados Então Show de bola Perfeito E aqui A arma que no caso do Michelangelo é o Nunchaku, né? Aí a gente tem até aqui A marca E o O registro na verdade de data Essas coisas 2012 e tal E aí Cara, assim Honestamente Pra quem é fã É muito, 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 muito foda O set é muito legal E aí eu vou fazer um comparativo agora Do que que a gente tem Na verdade o que eu já tinha Antes de conseguir esse set aqui Original É Ó, tem até uma Os enrugados aqui embaixo e tal Cara, muito, muito bem feito, velho É muito legal Ainda mais considerando que isso aqui foi lançado Pra ser vendido em loja de De brinquedo, né? É Na maioria das Pelo menos aqui no Brasil Ele foi vendido em PB Kids Da vida Em ReRap Essas coisas Então não em loja de colecionismo De fato E aí comparando com A versão Tabajara Eu tenho aqui A versão Tabajara Do Michelangelo Pra comparar Um com o outro Acho que caiu Um chapo Que deixa eu pegar aqui Pera aí Tá aqui Deixa eu deixar isso aqui Aqui devidamente Colocado É Colocando um Exatamente do lado Do outro Você percebe Pelo menos ao vivo Não sei se a câmera Vai ser capaz de captar A versão Pirata Ela é mais brilhosa Um material É Mais Mais Reluzente Digamos assim E a versão Original É mais opaca Quando a gente olha Pro detalhe na cabeça Na Pirata Que é essa daqui Do meu lado direito Você percebe Que tem um corte Na cabeça E a versão Original Ela é Uniforme Você percebe Que é uma coisa só Então isso daqui Eu já diria Que são os dois Primeiros indicativos E aí tem coisas Muito Muito mais Evidentes Por exemplo Como eu disse A versão Original Tem as articulações No dedo A versão Tabajara Piratex Ela não tem Os dedos São totalmente É Fixos Então A mão Não 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 tem abertura De dedos Nada Não dá pra você Posear aqui E aí Uma coisa Também Que é evidente É a questão Aqui dos dedos Do pé Que na versão Original Também é Flexível Aqui Deu foco E a versão Tabajara É Tudo Tudo junto É uma Peça só Atrás Fica mais Evidente Essa questão Acho que Do brilho Do material A versão Original Mais opaca A versão Pirata Que é Essa daqui Do lado direito Mais brilhosa E Também a questão Do acabamento Até na Faixa Aqui Você percebe Que o nó Tá mais Bem definido O nó Aqui Do lado direito Da versão Piratex É mais Esculhambado Mas posso Falar Pra quem Vai deixar De repente No lugar Mais distante Que ninguém Vai olhar De perto Essa versão Piratex É Absurdamente Satisfatória Mas Pra quem Vai deixar Uma versão Aliás Uma exposição Mais próxima E tal Vai ficar Mexendo E poseando Aí realmente A versão Original Ela é Muito superior Não Não Vou dizer Muito Vai Vou retirar Esse Muito Ah Outra coisa Também Tem uma Articulação Aqui Na perna E Aqui Não tem Na versão Piratex Então Realmente Tem Diferenças Significativas A Red Scoop É Parecida Não tem Muita Diferença Então Acho Que é Isso Questão Das Armas Deixa eu Ver Aqui A versão Original Pegar Uma Arma Original Pegar Uma Arma Ai Cacetada Filha Da Sai Daqui Essa Aqui É Original E Essa Aqui É Piratex Tirando A Questão De Cor O Resto É Igual Quase Dizendo Que É Feito No Mesmo Lugar Essa Bagácia Aqui A Única Questão É Que É Realmente É A Questão Da Pintura Que Uma É Laranja E A Outra É Laranja Meio Escuro Que Porra Que É Essa Aqui O Resto É Bem Parecido Então Beleza Meus Amigos Muito Obrigado Por Quem Conseguiu Assistir E Teve Paciência De Ver Até Aqui Qualquer Dúvida Só Deixar Na Seção De Comentários Que Eu Vou Respondendo Um Abraço Até Mais Tch